Para as pataniscas de pescada, começamos por temperar 6 medalhões de pescada com sal, pimenta e raspa de limão. Num tacho, colocamos 250 ml de leite e escalfamos os medalhões, 4 minutos de cada lado. De seguida, retiramos para um prato, reduzimos a temperatura do leite e juntamos 80 gramas de farinha peneirada e uma colher de café de fermento. Envolvemos bem e juntamos novamente os medalhões, esmagando ligeiramente. Adicionamos a salsa picada e transferimos o preparado para uma taça. Envolvemos com uma batedeira e temperamos com sal, pimenta e raspa e sumo de limão. Misturamos tudo muito bem. Para acompanhar, fazemos uma maionese. Num tacho, com 100 gramas de óleo, colocamos 150 gramas de manjericão e de espinafre escaldados. Trituramos bem e cozinhamos de 3 a 4 minutos. De seguida, vertemos com um passador para uma taça submersa em água e gelo. Num copo, colocamos umas pedras de sal, vinagre e um ovo. E à medida que batemos com a varinha mágica, juntamos o óleo de manjericão e de espinafre. Por fim, colocamos num saco pasto. Num tacho com óleo, quente, fritamos as pataniscas. Retiramos para um prato com papel absorvente. Temperamos com sumo de limão, sal e pimenta. Para servir, colocamos uns pontos de maionese numa base e colocamos as pataniscas por cima. Adicionamos mais umas gotas e decoramos com umas folhas de manjericão. E aqui ficam as pataniscas de pescada.